E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dudu, HH2, e vamos abrir aqui alguns cristais de 6 estrelas nexos, né? Vamos aí receber o presente de fim de ano da Caban, um seletor e alguns fragmentos de 7 estrelas. É, vamos ver aí o que vem nesse cristal, né? Não tenho nenhum herói específico em mente, mas vamos pegar aí o seletor da junção do abismo místico. Antes vou abrir aí esse cristalzinho da junção, simples, né? Vamos ver aí o que vem. Mephisto, Vácuo e Homem de Gelo. Bem, dá pra despertar o Homem de Gelo, né? Mas eu prefiro duplicar o Vácuo, né? Para pegar mais fragmentos de 7 estrelas, que é o meu foco agora. O Vácuo já estava X200, né? Então vai dar um pouco mais de fragmentos de 7 estrelas. Então vamos abrir agora o cristal da junção do abismo místico. Vem 10 personagens nesse cristal. Vamos ver se vem um útil, né? E algum bom, é que realmente vale a pena. E... Olha, tem alguns novos aí, ó. Despertado, vai despertar, Longshot, é purgatório. Poder despertar, mas eu não estou usando eles, né? A viúva negra. Vou pegar mesmo a degrisa, por já estar a X200, né? Não veio nenhum tão interessante. Então vamos pegar aí a X200, para ganhar mais fragmentos de 7 estrelas. É, né? É muito complicado você pegar um herói aí, para evoluir do 0, né? Do rank 1 até o rank 5. Então vamos ver aí, se vem algum bom nesse seletor da junção tecnológico. Olha, veio o Homem Psico, novo, hein? Mas não vale a pena, não, né? Tem alguns aí para despertar, né? Mas eu não pretendo subi-los, é, rank 5. Então, das opções aí, vou pegar o Homem Formiga do futuro, né? Pois, já estar a rank 5, só para aumentar a duplicação dele. É, pois é, esse cristal aí está servindo só para ganhar fragmentos de 7 estrelas. Eu acho que eu ganhei esse cristal aí, da junção, né? Do abismo, mutante tecnológico, nas recompensas do banquete, né? Eu não lembro bem, só sei que está aí. Vamos abrir, é, vamos abrir mais um cristal aí, dessa vez mutante. Vamos ver, olha só, a Duny Moon Star apareceu. É nova, viu? Dentro de sábado de novo, e o conflito, novidade. É, mas nessa altura do campeonato, eu não vou pegar um herói novo para subir do rank 1 até o rank 5, né? Então, por isso que eu não vou pegar a Duny Moon Star. Tem outras opções aí em mentes que já estão no rank 4, né? Como, por exemplo, o Apocalipse, né? Então, por isso que eu não vou pegar um herói novo. E vamos duplicar para ganhar fraquementos 7 estrelas. É, em breve vou estar abrindo aí cristais 7 estrelas. Então, até a próxima. Valeu!